Olá gente do canal, seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Meu Sertão Hoje nesse dia bonito, os primeiros raios do sol, vamos gravar na feira do Zé Maria, na feira dos bichos, joga ali na frente, a imagem está escura porque lá do sol sempre é assim né, já aproveita e se inscreve no canal, deixa as suas olhinhas, ative o sininho das notificações. Está daqui um Maranhão hoje ainda. É para cá Tiago, para as nossas E aí Ah, quero fazer negócio aí agora. Tem um bichinho aqui, jo. Chego estressado aqui. Tem muitos. Acabou de chegar. É meu amigo, agora podia aparecer o Rio Amado. A Vini. Good lot. Se tiver preços e prazo e paciência, tem um carro aqui para comprar. PPP. Prazo para os preços e paciência. Eu a tenho uma pesada e eu a peço. É que o co-fiadinho. Que pedido? Eu meti a mão. Aí saiu. Amortei bastante coisa aqui na futeira. Os bichos do Guilherme Maria. Bastante criação hoje. Fez tacato. Ô, Jardim, comprei um. Esse daqui tu vai dar um e meia pra levar, né? Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Falta três. É, agora não vai melhorar mais. Vou virar a bunda aqui dele. Escarbidinho. Três, quatro, cinco, seis, sete, 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 set Esse aqui de 280 anos já é... Eu vou andar achando assim. Feito dos bichos de Maria. Isso aí, gente. É a feira de Zé Maria. É a feira de Zé Maria. É a feira de Zé Maria. Petróleo de Pernambuco. Olha o reberrão. Gente, eu vou ficando com mais um vídeo por aqui. Gente, até o próximo vídeo.